Opa, meu amigo, você já usou o PicPay Card? Vou até fazer assim, você já usou o PicPay Card? Isso mesmo, cartão de crédito do PicPay, que inicialmente quando você pede ele vem na função débito. Kleber, estou assistindo o seu vídeo pela primeira vez, não te conheço. Vamos lá, eu sou o Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Aqui a gente fala muito sobre dinheiro, a gente fala sobre aplicativos de pagamento, a gente fala sobre contas digitais, aqui a gente fala sobre investimentos, e nesse vídeo eu estou falando sobre o PicPay, que é uma fintech de pagamentos e que recentemente o PicPay tem um cartão de crédito. Quando você pede o cartão de crédito, ele vem para você na função débito. No meu aplicativo agora, quando eu entro, ele já está lá assim, peça o seu cartão. Até poucos dias atrás, isso não aparecia no aplicativo de todo mundo, então eles vão avançando nessa coisa e aparentemente eles estão indo bem rápido aí. O PicPay é parceiro desse banco aqui, do original. Parceiro é o modo de dizer, meus amigos. O original tem uma bela de uma participação no PicPay. Quando eu pedi esse cartão, ele veio com o mesmo limite deste cartão aqui. Eu estou até testando também esse cartão do original para ver como que funciona o cashback. A conta é legal. Quero fazer um elogio à gerente do original, a Jane, que me liga, pergunta se precisa de alguma coisa. Muito legal da parte dela, muito legal da parte da empresa. Então o original é um cartão parceiro do PicPay que eu estou testando para conhecer. Agora vamos voltar no PicPay Card. O PicPay Card, pessoal, é o seguinte. O que eu notei bastante usando esse cartão já há mais de um mês? Ele dá cashback de 5%. Se você olhar nas promoções do seu aplicativo, tem lá 5% de cashback no PicPay Card. E ele tem dado esse cashback toda vez que eu pago com o cartão. Lendo o QR Code. Lendo o QR Code. Se eu for no site, digitar o número dele, eu não ganhei cashback. Se eu enfiar ele na maquininha, eu não ganhei cashback. Eu ganhei cashback lendo o QR Code. E aí eu adoro olhar o extrato da minha conta desse jeito aqui. Ou tem rendimento, ou tem cashback. Como eu estou usando bastante o cartão, toda hora vai aparecer um cashbackzinho lá. Beleza? Aí eu vou completar a informação sobre o PicPay para você. O que você deixa na conta, o saldo que você deixa na conta do PicPay está rendendo a 210% do CDI. É um rendimento alto? É um rendimento alto. Toda vez que eu falar desse rendimento do PicPay, eu preciso te lembrar. Ali não tem FGC. Ok? Fundo garantidor de créditos. Se der um problema no PicPay, eu não acredito que vai dar. Mas se der um problema no PicPay, por algum motivo eles liquidarem a empresa, você não tem FGC. Então, ah, mas o dinheiro está no Tesouro Direto e tal. É complicado, porque o rendimento que o Tesouro Direto dá é muito inferior ao rendimento que o PicPay te paga na conta. Beleza? Então é difícil isso aí, mas eu preciso, como educador financeiro, te lembrar isso, fazer essa ressalva aí para você. Tá certo? O PicPay Card tem sido uma grata surpresa, mas ele não tem programa de pontos, tá certo? Ele não tem programa de pontos e ele não tem milhares, nada disso. A única coisa que ele tem para você é o cashback. Já o original tem cashback, ok? É um cartão de crédito normal, tem cashback. Isso bem que é a mesma coisa, a mesma coisa. É, mesma coisa. Também não tem programa de pontos. O programa de pontos dele é só um cashback escalonado ali, dependendo do meu uso, ok? Esse cartão do original que eu tenho aqui é um cartão Platinum. Tá escrito aqui internacional, mas é um cartão Platinum que eu tenho. Mas é o mesmo limite do PicPay, não tem diferença nenhuma não, beleza? Outra coisa, outras contas digitais legais que talvez você tenha ou talvez você queira ter. Dá uma olhada lá dentro do Banco Inter, se você tem Banco Inter. Lá quando você vai investir na renda fixa ou na renda variável, dá uma olhada. Tem lá, assim, fundos de investimento. Tem muitos fundos de investimento com investimento baixinho dentro do Banco Inter. Outra conta legal que também tem muita oportunidade de investimento. O PagBank a gente está sempre falando, ok? O PagBank a gente está sempre falando, também tem fundo de investimento. Você vai encontrar o código do PicPay e o código do PagBank aqui embaixo. Vou comentar uma outra aqui que é o C6. C6 é fresquinho, né? Tudo pretinho, cheio de conversa afiada. Mas o C6 também tem muita oportunidade de investimento, inclusive em fundos de investimento, inclusive em CDBs, muito parecido com o PagBank. Bem legal. Eu fiz uma portabilidade de plano de celular por causa do C6. E recentemente eu vi que eles têm uma promoção que se eu pagar a conta do celular lá, eu também ganho mais dados na conta do celular. Nossa, Caiba, por que eles têm essa promoção? Não, porque a empresa é dona também do C6. A TIM tem uma participação no C6. Então eles têm aí essa parceria, esse querer que é ter caracatagem bem legal. Então eu falei do PicPay, comentei aqui do original, que eu estou testando para conhecer. Falei aqui que no Banco Inter, além de todas as coisas legais que tem no Banco Inter, também tem fundos de investimento com investimentos baixinhos. E eu falei para você do PagBank, que eu sempre vou falar do PagBank, que eu acho muito legal e também está rendendo bem. Lá tem CDB de 200% do CDI e lá tem FGC. E eu falei também do C6, que é um banquinho muito legal de usar. Eu tenho que fazer um review só do C6, tá bom? Eu já usei algumas coisas, usei a promoção para poder fazer portabilidade no celular. Eu transfiro pouco. Quando eu quero conhecer uma conta, eu boto R$50 lá, vou vendo o que tem de oportunidade de investimento. Às vezes eu mando cartão para a gente poder fazer o review. Então tem, inclusive tem cartões aí para fazer o review ainda, né? E eu estou testando agora esse do original para ver se ele é legal, se tem alguma vantagem, se tem alguma coisa muito legal. No PicPay Card, ó. No PicPay Card, eu estou no segundo mês, pagando a segunda fatura ainda. Muito tranquilo. E quero dizer para você o seguinte. Se você está usando o PicPay, se você está usando o PicPay Card, como que eu faço? Eu travo o saldo para não usar o saldo. O valor que vai caindo de cashback vai ficando rendendo, ok? Vai ficando rendendo. E eu vou usando tudo que eu vou pagando no cartão, ok? Eu vou usando tudo que eu vou pagando no cartão. Vai ficar tudo arrumado dentro de uma fatura, beleza? Ficar tudo arrumado dentro de uma fatura. E eu vou ganhando esse cashback aí, interessante. Caso o seu interesse por cartão de crédito, seja por acumular ponto em milha, programa de pontuação, esse cartão, nem o original, nem o PicPay, são os melhores cartões para você, tá certo? A Caixa tem um cartão um pouco melhor porque tem um programa de pontos. O Nubank tem o Rewards, mas o Rewards é pago. E no mais, você vai encontrar o quê? Cartões do Itaú, cartões do Bradesco, cartões do Banco do Brasil, que fazem parte aí desses programas de pontos. Os programas de pontos e as empresas de milhagem têm cartões co-branded. Como eles são co-branded, o que é co-branded, Kleber? Aparece a marca da Latam Pes no cartão do Itaú? Aparece o Smiles no outro cartão, que não sei se é o Itaú, o Bradesco? Esses acumulam muitas milhas, acumulam muitos pontos. Esses aqui são sem anuidade, são muito bons de utilizar, mas não servem para esse objetivo aí, que talvez seja o seu objetivo. Quando eu falo sobre cartão de crédito, faço essas observações aqui sobre cartão de crédito. Também lembro para você que uso cartão de crédito com muita sabedoria, tem muitas dicas sobre cartão de crédito, tem playlist sobre cartão de crédito aqui no canal. E eu também falo isso porque muita gente vem aqui embaixo e fala assim, eu não tenho cartão de crédito, como é que eu consigo aprovação no cartão de crédito? Existe uma ou outra empresa que acaba oferecendo cartão de crédito para quem está negativado. Mas se você está negativado, faça de tudo para desnegativar-se, ok? Mas crédito não é o que vai ajudar você a se livrar de problema financeiro. Fica essa dica aí. Um abraço e até o próximo vídeo.